Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu respondo a seguinte pergunta, o que significa o RCEP? Peraí, uma sopa de letras? Não, eu estou falando do maior tratado comercial do mundo. Acompanhe com a gente. Hoje nós vamos comentar e explicar o que é essa sopa de letras chamada RCEP. Em português, essa sopinha de letras significa Parceria Econômica Abrangente Regional. Depois de quase 10 anos de construção e negociação, o acordo para a formação do RCEP foi assinado no dia 15 de novembro de 2020, envolvendo 15 países da Ásia e do Pacífico. Eu comentei com vocês que se tratam de 15 países, sendo que 10 deles são membros da ASEAN, Brasil, Austrália e Nova Zelândia. Dentro destes 15 países, nós temos um grupo muito heterogêneo. Por exemplo, temos países extremamente ricos, tal como Japão e Singapura, até os mais pobres, incluindo Laos e Mianmar. Só para vocês terem uma ideia, destes 15 países, nós estamos falando que eles respondem por cerca de um terço da população mundial e respondem também por cerca de 30% do produto interno bruto do planeta, representando desta forma o maior acordo comercial da história. A Índia também fez parte originalmente deste acordo, mas desistiu e saiu efetivamente deste acordo antes mesmo dele ter sido assinado, lá em 2019. E ela saiu principalmente com medo de que a redução das tarifas prejudicasse os seus produtores e, além disso, que o seu mercado fosse inundado por produtos chineses. O RCEP já é o maior acordo comercial da história. Veja que ele poderia ter sido ainda maior se a Índia estivesse fazendo parte ainda. Só para você ter uma noção, o RCEP já é muito maior do que a União Europeia ou até mesmo o acordo entre Estados Unidos, Canadá e México. O principal objetivo deste bloco, ou seja, a nossa sopa de letrinhas RCEP, é justamente reduzir burocracia e, além disso, reduzir as tarifas relacionadas ao comércio entre os países membros. Além disso, pretende unificar a origem destes produtos, principalmente de forma a facilitar as cadeias de suprimento e o comércio da própria região. Além das regras de origem unificadas que eu estava comentando com vocês, o acordo também pretende eliminar 90% das tarifas, mas em até 20 anos. Além disso, estabelece algumas regras, principalmente naquilo que diz respeito à propriedade intelectual e comércio eletrônico. Peraí, Haroldo, você está me dizendo que é uma redução de 90% das tarifas, mas em até 20 anos. É isso mesmo, pessoal. Por isso que aqui reside a principal crítica. Ou seja, não se trata de uma mudança drástica, ou seja, de uma mudança profunda atualmente no comércio asiático. Outro ponto justamente alvo de críticas tem sido o fato de eliminar essas tarifas, mas em apenas duas décadas. E a segunda questão é o fato de negligenciar áreas extremamente importantes. Principalmente a agricultura e o setor de serviços. Só para você ter uma ideia, o Japão manterá as suas altas tarifas sobre a importação de alguns produtos agrícolas considerados sensíveis, tal como açúcar, trigo, arroz, que com o acordo seriam ou reduzidas ou até mesmo eliminadas. Neste momento, eu quero discutir e conversar com vocês sobre os impactos deste acordo comercial. Para começar, a primeira característica é que nós estamos falando do primeiro acordo que envolve China, Japão, Indonésia e Coreia do Sul, as quatro maiores economias da Ásia. Em função disso, muitos estudos e alguns economistas argumentam que principalmente Coreia do Sul... Em função disso, alguns estudos e até mesmo alguns economistas argumentam que os maiores beneficiários destes acordos serão, especificamente, Japão e Coreia do Sul. Principalmente por agora terem um acordo em conjunto com a China. Esses dois países serão efetivamente os que mais ganharão com o acordo, de acordo com alguns estudos, principalmente levando a um aumento da renda per capita destes países. Uma outra característica extremamente interessante é que os membros da RCEP também coincidem com o de outro bloco, especificamente a outra sopa de letras, a AAPPT. Só para você lembrar, a AAPPT era o antigo acordo transpacífico, que aliás foi assinado em 2018 e que os Estados Unidos fariam parte, mas que Donald Trump, logo que assumiu a presidência dos Estados Unidos, retirou o país do acordo. Se nós compararmos o RCEP com o antigo acordo transpacífico, que virou a AAPPT, nós tínhamos aqui uma situação muito mais abrangente, envolvendo inclusive outros países de outros continentes, além, é claro, de tentar eliminar 100% das tarifas. Pessoal, olha só que interessante. Hoje eu discuti e apresentei com vocês o famoso RCEP, o maior tratado de livre comércio do mundo. Neste momento, ele é pouco ambicioso. No entanto, nos chama a atenção para um aspecto, a mudança e o deslocamento comercial e econômico para a Ásia. Além de fortalecer e levar o polo econômico e comercial para a Ásia, nós estamos aqui fortalecendo o famoso Triângulo de Ferro, China, Coreia do Sul e Japão, mostrando evidentemente, neste caso, um fortalecimento não só da China, mas da Ásia como um todo, em detrimento da América, principalmente dos Estados Unidos. That's all folks, isso é tudo pessoal. Espero que tenham gostado e mais do que isso, se você gostou efetivamente, não esqueça de nos curtir e acompanhar nas redes sociais. Valeu!